E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JTN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui um Beer City pra vocês, tá? Que é a nossa série aí de construções no qual a gente vai construir uma cidade, tá? Bom galera, no primeiro episódio teve essa casinha aqui que construí, tá? Eu coloquei alguns detalhes aqui do lado do tijolo e tal, e eu tô começando a construir essa pista, essa rua e tal aqui, tá? Porque vocês devem estar se perguntando, ah, construiu essa pista e tal, né? Pra ficar uma coisa bem mais legal pra mim já começar a formar as ruas, tá? Aqui pode ter uma rua subindo, tá? Pra cá, mas eu ainda não sei se eu vou colocar. E aqui vai ser como se fosse uma avenida e tal, acho que é bem louco, tá? Bom galera, a gente tem mais alguns participantes agora na série, tá? O, não sei se vocês sabem, mas o Tower, que é parceiro do canal, vai participar aí, e outro cara que também vai participar aí, tá ok? Então quando eles postarem vídeo, eu botarei na descrição do vídeo pra vocês, aí eu avisarei a vocês pra vocês conferirem também. Aí, assim, vocês vão construir aqui nesse servidor, porque agora a gente tem servidor, tá galera? Então, ah, mas não é servidor aberto, é servidor via ramacha, tá galera? Ah, então o que a gente vai construir hoje? Eu quero construir, galera, uma casa, ah, casa moderna, tá? Uma casa estilosa, não, uma casa OP, tá ligado? Mas eu não sei, eu tô em dúvida se eu vou construir aqui, ou se eu vou construir aqui, tá galera? Ah, eu acho que eu vou construir aqui na frente dessa, tá? Na mesma direção aqui, pra ficar uma coisinha bem mais legal, né? Então vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu quero fazer na linha, tá galera? Pra não ficar uma coisa, tá ligado? Estranha. E como é uma casa moderna, galera, eu vou fazer uma casinha bem estilosa, tá? Só as mãos, vocês vão ver. Então, ah, eu vou quebrar aqui esse piso, tá, esse chão, tá? Vou optar por usar esse tijolo, tá? Porque, ah, fica bem mais legal no lugar daquele outro, tá? Porque no chão eu quero esse tijolo aqui, porque eu vou fazer uma coisinha bem legal, tá galera? Deixa eu só baixar um pouco, vou, aqui, vou deixar a sua luz, tá? Vamos quebrar isso aqui. Ah, eu tô pensando em fazer o que, galera? Aqui, na entrada, logo já vai ter a piscina, tá ligado? E depois a casa, porque é uma coisinha bem mais moderna e tal, então vai ficar bem interessante, tá galera? Ah, então, galera, eu queria aprender pra vocês também que vocês podem comentar o que vocês querem que eu construa, tá na cidade. Porque, ah, fica mais interessante a série com vocês e tal, pra dar uma... Sei lá, uma interação mais aí com vocês, tá galera? Ah, e eu, ah, vi já outros canais de construções e eles utilizam aqueles modos pra usar, pra construir mais rápido. Eu não quero usar modos, tá galera? Eu sei que tem aquele modo lá, é, wordedit e tal, mas, sei lá, eu prefiro construir essa na mão, é bem mais legal, tá, do que, ah, ficar usando modos e tal, ah, e eu também sou usar aqueles modos, tá ligado? Mas, beleza, mas, beleza, vamos fazer aqui, ah, como se fosse uma área, tá ligado? De piscina e tal, beleza? Ah, pra ficar uma coisa bem interessante mesmo aqui, vamos fazer isso aqui. Eu nunca vi tijolo no chão, assim, mas, beleza, né? Nossa, eu fiz, deixa eu só colocar a B aqui, né, pra, porque tá, 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 não tá legal, não tá, não tá bom não, isso. Pronto, agora tá, 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 meio melhózinho, né, vamos fazer aqui, ah, eu vou fazer de quarto a casa, tá, porque quarto ficou como se fosse uma coisa mais mansinha, tá ligado? E tal, ah, eu tô com o costume de ficar lá no Itaúso, 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 vocês devem estar pensando, meu Deus, eu vou falar tal, tá, eu vou fazer um murinho aqui, construir um muro, só que, aqui, tá, galera? Um muro, um mini murinho aqui, tá, que é a entrada de uma casa, né, mano, de uma casa bem, bem louca, bem bonita mesmo, né, vamos ver aqui. Isso aqui vai ficar meio tosco, né, velho, vai ficar bem mais louco, bem, bem, mais, não, bem, muito tosco demais, né, velho. Vou terminar, galera, que esse, o piso tá da nossa casa, e quando eu terminar, eu vou acelerar o vídeo e tal, pra não ficar uma coisa cansativa e só fazer uma coisa, tá? Então, quando eu terminar de construir essa parte do piso, já começar a construir a casa, eu volto, ok? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 falei pra vocês, e aqui galera, ó, eu tô pensando em fazer o que? Vou fazer uma entrada aqui, uma porta e tal, pra entrar, e aqui ó, aqui com suas pais vai ser como se fosse uma recepção, uma salinha, e aqui o resto da casa, tá? Tá ficando bem legal, eu tô montando aqui na minha mesa, tá? Então, vai ficar bem legal, não vou fazer tão grande não, tá? Vou fazer pequena, uma casa simples, tá? Só pra demonstrar pra vocês aí, caso vocês algum dia queira fazer uma casa simples, tá? Aí vocês já sabem a base, pelo menos, tá galera? E galera, eu queria falar pra vocês que eu mudei a versão, tá? do jogo aqui, eu tava usando a 1.8 e agora eu tô usando a 1.6.4, por quê? Porque como eu falei, eu tenho falado a algumas pessoas pra gravar aqui no servidor, tá? Como servidor, pra mudar como servidor, e algumas pessoas entraram em contato comigo lá no Facebook, e pediram pra gravar aqui como servidor, e tal, e a versão 1.8 não tava conseguindo montar o servidor, tá ligado? Então, aí eu peguei o que eu fiz, eu peguei, como eu tinha esse servidor 1.6.4, que eu desvisava pra gravar algumas coisas, eu decidi trazer aqui na 1.6.4, mudar a versão, tá? Porque a gente também não vai utilizar aqueles blocos novos da 1.8, tá? Só as coisas simples mesmo, tá? Porque aquilo não vai nos interessar tanto agora, tá beleza? Então, não se preocupem aí, tá? A versão, tá beleza? Aqui tá todos os itens, tudo certinho, tá ok? Vai ficar bem legal o estilo dessa casa, galera, no sério, depois eu tenho que colocar um piso aqui, e tal, eu só vou fazer esse tamanho, tá? Porque vai ser um padrão moderno, vou pegar aqui o balde de água, aqui vai ser a piscina, tá? Vou pegar um piscina estilo, tá? Porque é uma piscina bem bonitinha, né? Bem bonitinha, tá? Bem bonitinha, tá? E é isso, tá galera? Vamos colocar água aqui, a pior coisa de piscina, mano, isso aqui é uma piscina, é, vamos colocar os negócios de água, né? Porque se nunca acerta, você fica sempre com as fontes chatas, ó, sempre fica assim, eita, pula! Vamos pegar um balde aqui rapidinho, um balde aqui... Aqui a gente já tá conversando, ó, já tá subindo a casa e tal, já tá ficando uma coisa bem legal, tá? Eu não sei se essas paredes aqui do lado vai ser de quarto, então eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente, Se vocês tiverem ideias aí pra me colocar ali de lado vocês comentem, tá galera? Porque eu não vou finalizar essa casa toda no vídeo, tá? Alguns detalhes eu posso arrumar depois Então, como na outra casa lá eu mudei alguns detalhes, tá? Então, nessa a gente pode mudar também, né? Vamos subir aqui, mas vamos andar uma parte, né? Pra gente fazer a porta aqui... Eita, tem quatro aqui abertos, beleza? Vamos fazer aqui, tá? Pronto! Com a entrada minha deduzida, e aqui vai ser o resto da casa, então dá pra dividir com as quartas, mas eu não vou dividir esses quartas, beleza? É só uma coisa bem mais diferente aqui, eu vou pegar aqui... Pera aí, deixa eu pegar aqui... Não, é madeira não! Ó, tem até galinha já morando nas casas, galera, Romeu, Loco, Celuti... Aí a gente coloca aqui, ó, pra ficar uma coisa mais bonitinha, tá? Pega um jarro, um jarro de tudo, um jarro... Aqui, tá? Ahn... Eu acho que aqui nessa versão não tem aquele jarro assim... Ah, tem aqui... Um flow, né? Tem que pegar umas flowzinhas aqui, bem legal... Aí a gente coloca aqui... Ah, não... Aqui não dá pra colocar... Ah, depois eu decoro isso aqui, tá? Ahn... Essa parte aqui eu vou colocar com uns vidros, tá? Eu vou pegar aqui vidro, ó... Tá? Só tem esses dois vidros, porque como eu falei, eu mudei a versão, né? A gente coloca esses vidrozinhos aqui, ó... Uma coisa... Bem diferenciada, né? Ahn... E a gente vai decorando, tá? Aqui nessa entrada eu tô pensando em fazer alguma... Uma parte aqui... Ahn... Mais arrumada e tal, assim, ó... É porque essa parte tá bem... Que tá pequena, tá ligado? Essa piscina... Mas depois eu vou arrumar em off, tá, galera? Eu vou arrumar essa parte em off, porque... Ahn... Ficou a piscina bem perto, então... Aqui vai ser a entrada, tá? Vou fazer uma entrada aqui bem... Bem legal... Tá, ó... Vou subir aqui... Pegar as escadas de quarto... Vou fazer isso aqui... Vou fazer um efeito... Aqui, ó... Não, assim não... Assim não... Não, assim... E é assim... Pra ter um efeito de mansão, tá ligado? Aquelas mansãozinhas... Não é uma mansão... Isso aqui é uma casa moderna... Tá, pra ter uma moderna de bode aqui, tá ligado? É uma casa moderna na minha mente, tá, galera? Então vocês vão falar... Ahn... Tá moderna é nada... Mas... Que tá costume... Eu falei, né? Que no primeiro vídeo lá... Eu não sou bom construtor, então... Ahn... É isso, né? Galera... Eu também vou começar a trazer Beauty City... Por menos uma vez... Aí... Na semana... Duas vezes na semana, tá? Por quê? Assim... Ahn... Duas vezes só... É por quê, galera? Como... É construção... Aí dá muito trabalho pra editar vídeo, pra... Ahn... Não só editar, né? Eu só tenho que fazer também a parte... Ahn... Galera... Não é tão bom... Você tem que pesquisar... Dá uma pesquisada... Fazer antes... Pra... Depois colocar no canal... Ou tal... Tá? Mas... É isso, tá beleza? Vou fazer uma parada aqui... Assim... Vou colocar aqui... Fazer assim... Uns efeitos assim na frente... Ficou... Ficou bem legal... Não sei... Ahn... Vamos fazer isso aqui no outro lado... Também, né? Eita... Errei... Foi tudo aqui... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui... Um golpe... Um quarto... Aí depois eu boto uma escada... Não sei... Tá complicado... Tá complicado... Assim... Aí vem... Assim... E assim... Uma dessas... Aqui... Assim... Assim... Buguei tudo aqui... Eu buguei tudo... Duas escadas... Ahn... Preciso colocar um bloco... Pelo menos aqui... Pra mim poder... Colocar... Né, galera? Como bugar ali... Assim... Eu acho que tá com... Um A da mesa... Quatro blocos... É isso... É isso mesmo, tá? Vou ter que colocar mais um bloco... Aqui... Tá? Não vamos ter essa parede... Então isso aqui quebra... Tá? Porque tem que ter um bloco a mais... Que vai ser aqui... Depois eu vou terminar aquela parte... E vamos botar aqui... Tá? Vamos colocar esse bloco aqui... E... Tira essa parte aqui... E bota... Essa parte é assim, tá? É assim que ficou... Ahn... 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 Aqui não é isso, cara... Nossa... Essas partes de combinar, tá ligado? É uma coisa... É a pior coisa que tem na hora de você for... Fazer uma construção... Pra ficar bem... Legal, né? Nossa... Nossa... Não tá dando certo, tá ligado? Isso aqui... Não está dando certo, tá ligado? Não está dando certo essa minha ideia... Ainda... Só espera... Só aguarda, velho... Só aguarda... Eu vou deixar pra fazer essa parte em off, tá? Porque... Vocês estão ligados, né? Que já vai ficar assim... Então... Senão eu vou passar 4 anos e meio... Só fazendo aquilo ali, né? Não... Não... Esse detalhe não vai ficar bom... Então... Eita... Lagou... Lagou... Então eu vou colocar vidro aqui, ó... Não... Também não ficou legal essa parada de escada aqui... Depois eu tiro, tá? Depois eu... Ahn... Melhoro aqui... Mas é basicamente isso, galera... Eu vou dar um corte agora... Um corte geral... Não vou gravar, tá? Pra me terminar essa... Essa parada toda aqui... Essa casa toda, tá? Pra gente... Pra me mostrar o final tudo certinho pra vocês... Beleza? Beleza, pessoal... Voltei aqui... Eu já terminei lá a casa, tá? Ficou bem legal... Eu gostei do jeito que ficou, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça alguma alteração... Vocês comentem aí, tá? Aqui tá a nossa casa, tal... A primeira, tal... Eu não vou enrolar... Eu vou virar e... Tá? E aqui tá, galera... A nossa casa, tá? Ahn... Aqui eu coloquei uns vidros, ó... Na entrada e tal... Eu coloquei umas... Umas escadas aqui, tá? E a entrada dela simplesmente vai ser assim, ó... Eu vou... Ah! Eu esqueci de terminar essa parte aqui, né? Vou colocar aqui, ó... Vai ser assim... Espera aí... Só um segundinho... Rapidinho... Ó... A gente vai... Vai ser como se fosse... Isso aqui vai ser a entrada da casa, tal... Ahn... Fazer o mesmo aqui... Espera aí... Aí três, né? E aqui, galera... Eu vou pegar essas lajes aqui, tá? Esses negocinho... Ahn... E vou colocar aqui, ó... Tá? Pra ficar uma entrada... Bem legalzinha, tá? Pra não ficar uma coisa... Sei lá... Simples demais, tá? Ó... Aqui, ó... Nesse canto... E beleza, né? Isso aqui é alguns detalhes que depois eu mudo, tá? Então não se incomodem, beleza? Ahn... Eu vou mudar isso aqui depois, caso vocês queiram também, né? Deixa eu colocar isso aqui... E pronto, tá? Não, aqui não... Aqui vai ficar estranho que eu quero esse negócio aqui, tá? Deixa eu sair... Porque ficou legal, tá? Então como eu voltava falando, aqui eu coloquei uns vidros, ó... Ahn... Ficou um design bem legal aqui a entrada, tá? E aqui na entrada tem a piscina, ó... Uhuuu... Pular uma piscininha e tal... Aqui tem uma piscininha e tal... Ó... Deixa um espaço aqui no sol... Caso esteja chover, é sol... Se chover, não tem nada porque não alaga, tá, galera? Ahn... É de confiança free boy aqui, tá? Free casa... Ahn... E aqui dentro... Aqui tem uma salinha dentro que pode colocar a entrada e tal... E aqui essa parte aqui vocês decidem o que faz, tá? Aqui ficou esse conceito porque tava sem iluminação, mas eu coloquei, tá? Aqui eu fiz um desenho com as janelas, tá? Aqui eu não fiz nada ainda, mas caso vocês queiram também que eu coloque, tá? E aí isso não construí mais nada, tá? Beleza, galera? Então, pessoal... Ahn... Essa foi nossa casinha moderna aí... Nossa... Segunda... Construção aqui, tá? Próxima construção eu tô pensando em fazer um prédio ou alguma coisa assim, tá? Mas... Ahn... Preciso de tempo também, né? Pra fazer isso... Ahn... Eu acho que eu vou continuar fazendo esses detalhes aqui também, né? Mas depois eu vejo, tá? Ahn... Depois eu vou crescer as ruas também... E as outras pessoas que forem gravar também vai fazer isso aí, tá? Beleza, galera? Então, pessoal... Esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, like, favoritos... Se inscreve no canal se não for inscrito se querem mais construções, comentem... Comentem o que vocês querem aí, tá? Conta na sua fanpage, segue no Twitter e Instagram, tá? Que eu vou deixar os links na descrição. E é isso, galera. Like e... E... Bye!